Música Dois homens foram presos nesse domingo no aeroporto internacional Eduardo Gomes. A dupla é acusada de aplicar um golpe e usar dinheiro falso para pagar a prefeitura de Eirunepé. Sebastião Nunes de 49 anos e Lucélio Cabral de 43 foram presos, acusados de estelionato e falsificação de dinheiro. Os dois são do estado de Goiás e procuraram a prefeitura de Eirunepé, do interior do Amazonas, para fazer um investimento no valor de 300 mil reais. Mas a dupla exigiu como garantia do município 60 mil reais. Na troca, um funcionário da prefeitura disponibilizou 40 mil reais. Mas ao receber o dinheiro dos criminosos, percebeu que apenas 3 mil reais eram verdadeiros. O restante das cédulas era falso. Marcaram encontro no hotel aqui na cidade, o hotel Quality, e de lá houve a transação. Eles entregaram os supostos 300 mil e receberam a contrapartida que não foi, na verdade, 60, foi 40 mil reais que eles receberam. Acabaram não dando o dinheiro todo. Os dois vão ser investigados pela polícia civil para saber a origem do dinheiro falso e os 40 mil repassados pela vítima. Vai ser estourado um novo inquérito policial para apurar a questão se houve algum envolvimento de crime contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Ou peculato, lavagem de dinheiro. Até então a gente não tem indícios sobre isso. Vai ser estourado um novo inquérito com prazo de 30 dias de conclusão. A polícia também apresentou hoje Luiz Cardoso, de 31 anos, acusado de ter matado a golpes de garrafa e apedradas o motorista Agley Garcia, em agosto de 2016, na Zona Norte. O motivo seria que a vítima tinha tentado apartar uma briga entre o suspeito e a namorada. No dia de ontem, domingo, a equipe teve a informação de que ele iria receber uma encomenda no porto de Manaus e eles foram ao local onde encontraram o André e prenderam. Em depoimento à polícia, ele confessou o crime. Nossa família hoje podemos agora dormir em paz por conta que esse assassino foi pego. André foi indiciado por homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, onde vai ficar à disposição da Justiça. E na tarde de hoje, o governador José Mello entregou equipamentos para a Secretaria de Estado da Saúde. Os aparelhos são parte do investimento do Fundo de Promoção Social. O repórter Fred Rocha tem outras informações, Fred? São 26 novos equipamentos, entre aparelhos de ultrassonografia, de anestesia, monitores multiparamétricos e ventiladores pulmonares, que totalizam um investimento de quase 2 milhões de reais. Todo o material vai ser levado para 17 unidades hospitalares daqui de Manaus. O recurso faz parte do Fundo de Promoção Social, que ainda no ano passado havia anunciado um investimento de quase 22 milhões de reais na rede estadual de saúde. Mas o governador José Mello disse que este recurso investido na saúde deve ser maior ainda. Nós gastamos muito mais já do que isso. E este ano, a minha ideia é uns 40 milhões só na saúde gastar só pela via do Fundo de Promoção Social, uma vez que com a atividade econômica dando sinais de que está voltando, evidentemente que aumentará também a contribuição das empresas para o fundo. Ainda hoje, o governador deve ir à Brasília. Lá ele vai tratar sobre diversos assuntos e já tem uma reunião marcada para as 9 horas da noite. A primeira audiência já às 9 da noite hoje e depois vou passar dois dias com várias audiências. Vou tratar da questão das 4 mil unidades novas de apartamentos que serão construídas aqui. Vou tratar no Ministério da Saúde daquilo que eu acabei de falar, também um custeio de 30 milhões para compra de medicamentos. Vou tratar no Ministério da Indústria e Comércio, dos PPBs, estou levando o meu novo secretário nesse sentido. E vou tratar também no Ministério do Meio Ambiente. Vamos tratar a continuação das nossas tratativas sobre a BR-319. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Um projeto de Muay Thai resgata crianças e jovens do Beco do Macedo, uma das áreas consideradas vermelha para o tráfico de drogas. Mais uma vez com o papel da inclusão social. É neste espaço improvisado que os pequenos treinam puxado. Cada um em busca do sonho de ser um grande lutador. Desde pequeno já sonho em ser lutador. Anderson Silva, que é o meu grande ídolo. Eu acompanho ele desde pequeno, sempre quis ser lutador. Mais de 40 crianças e adolescentes carentes do Beco do Macedo, na zona centro-sul, participam do projeto. O professor é Didi Muneto, lutador amazonense que já viajou até para a Tailândia, o berço do Muay Thai. O objetivo maior é fazer um resgate social, uma inclusão social, evitar que toda essa energia vá para o caminho do mal, drogas e outras coisas. Então, por que não canalizar toda essa energia para uma coisa boa, que é o Muay Thai, e a gente ainda futuramente plantar a sementinha para tirar nosso campeão mundial daqui. Se o objetivo é resgatar e formar campeões, todos estão empenhados. Aqui no bairro a gente não tinha isso, não tinha um projeto, e aí todo mundo achou legal. Aí também porque eu acho bom para os jovens e tal, porque os jovens de hoje em dia só querem estar na tecnologia, e uma coisa diferente, tipo Muay Thai, nunca tinha lutado na minha vida. É mais difícil assim, a gente tá ajoelhado, mas a gente aprende rápido. A gente aprende rápido e a gente continua fazendo até a gente aprender direito. E a gente vai falando para o professor se a gente vai entendendo e não vai. O projeto é desenvolvido no espaço de um centro espírita que ainda não tem tatame. As luvas e caneleiras são cedidas pelo professor. Como o chão é assim, é um chão mais áspero, as crianças não podem fazer abdominal, o que machuca as costas. Então a gente precisa do tatame, urgente. Quem puder fazer a doação no tatame, ajudar a iniciativa privada, o pessoal, os empresários puderem dar uma força, vai estar associando seu nome a uma coisa muito positiva, de dar esses rostinhos aqui um futuro melhor. Quem quiser ajudar esses futuros campeões do Muay Thai pode entrar em contato por este telefone que aparece no vídeo. Enquanto isso, como o nome do projeto diz, é lutar para vencer. Em instantes, SMTU fiscaliza a lei do troco no transporte coletivo. E ainda depois das irregularidades encontradas em frigoríficos do país, Visa Manaus faz a ação em supermercados e açougues aqui da capital, daqui a pouco. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.